E aí galera, vou postar pra vocês aí mais um skin bacana de GTA V para GTA San Andreas. Esse aqui é o Trevor, Trevor Phillip V3, eu vou postar ele como V3, já postei duas versões anteriores a esta, essa daqui é a V3 que eu consegui pra vocês aí, então, tá aí, quem quiser assistir, só achar lá na página do meu blog que vai estar abaixo do vídeo aí na descrição como Trevor V3. Tá muito bacana também, ó, muito bem feito, como vocês podem ver, tá bacaninha o skin, vocês podem estar baixando ele e adicionando no seu skin selector, ele é pra ser adicionado no seu skin selector. Muito bacana aí, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E a disparação de GTA. Então, fui! Não, 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 não! Tchau, tchau.